A fase de grupos do Paulistão trouxe muitos testes para o Palmeiras, mas agora é hora de mata-mata e não tem mais margem para erro. Qual é o time ideal do Palmeiras hoje? Bora para a análise! Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise para a gente entender qual que é o melhor time para o Palmeiras buscar esse tricampeonato paulista, certo? Como eu disse, foram muitos testes realizados na fase de grupos e sobre esses testes já saiu um vídeo aqui no canal completíssimo onde eu analisei todos os testes feitos pelo Abel, tudo o que foi feito. Então, se você ainda não viu, assiste esse vídeo aqui e depois você entra no canal e vai ver o outro também, porque são conteúdos aí complementares, mas hoje é hora da gente analisar o que fazer a partir desses testes que foram feitos. E este vídeo aqui, inclusive, é um oferecimento KTO, Casa de Apostas Parceira aqui do Análise Verdão, e que graças a essa parceria te oferece aí o cupom VERDÃO, que você pode usar para garantir 20% de bônus no seu primeiro depósito lá na KTO, certo, meus amigos? O primeiro link aqui da descrição, você consegue criar sua conta já com esse bônus, está bem facinho, é só acessar o primeiro link aqui da descrição, entrar lá, criar sua conta, 100% seguro, mas lembrando sempre, né, que eu falo aqui, é para se divertir, né, fazer aquela fezinha, dar aquela brincada, não vou inventar nada de renda extra aqui para te convencer a fazer, não, aqui não tem propaganda enganosa, é para se divertir, é para usar aquele dinheiro que você separa para o lazer, nada de colocar o dinheiro do aluguel. Mas, sem mais delongas, vamos logo para a parte tática, tá? Eu vejo duas formações possíveis para o Palmeiras usar nessa reta final que o Abel pode usar. O 4-2-3-1 é uma possibilidade que eu falarei neste vídeo, inclusive, mas eu quero começar pela que eu considero mais provável do Abel usar, que é o 3-5-2. Portanto, campinho na tela para a gente entender qual que é o time titular do Palmeiras hoje, certo? Começando fácil, né, por mais que a fase não seja a melhor de todas, é claro que o Everton segue sendo o goleiro titular do Palmeiras, não tenho dúvida em relação a isso, e na zaga, com certeza, Murilo e Luan estão sim garantidos. E aí, pensando nessa formação com três zagueiros, ficam algumas alternativas para esse terceiro zagueiro, né? Pode ser o Naves, que já demonstrou muita qualidade quando entrou no time, quando jogou como titular, pode ser o Marcos Rocha, que por mais que tenha aí uma rejeição por parte da torcida, na minha visão, faz um bom início de temporada, e claro, né, o Gomes, que quando voltar de lesão, claro que ele tem uma vaga nesse time. Só que aí, quando a gente vai para as alas, a gente percebe que tem até mais alternativas, e vocês vão entender onde eu quero chegar. Porque, na direita, o Mike é titular absoluto, claro, sem dúvidas, até um dos melhores jogadores do time, eu diria, o Mike sempre vai muito bem por ali. E na esquerda, o Piqueires, hoje ele é titular, ele sempre foi titular absoluto e incontestável. Mas, vou te falar que esse início de temporada dele é bem abaixo, e muita gente está começando já a contestar essa titularidade dele, né? Eu coloquei ele no time porque eu acho difícil o Abel tirar nesse momento, e assim, Caio Paulista e Vanderlande, não é que eles estão jogando muito também, pedindo passagem, mas a gente sabe que são dois jogadores que rendem bem, né, nessa função, rendem bem como um alho esquerdo. Então, acho que o Piqueires também precisa acordar para a vida um pouco e voltar a performar ali no alto nível para não dançar. Agora, uma outra alternativa, que eu nem vou colocar aqui no campinho para não bagunçar, mas que também é possível, é o Piqueires ser o terceiro zagueiro pela esquerda e ter na ala o Caio Paulista ou o Vanderlande. Isso foi testado nesse Paulistão, o Piqueires, como esse terceiro zagueiro pela esquerda, e eu não me surpreenderia se o Abel viesse com esse time aí em algum jogo do mata-mata, então fica esse adendo também, certo? Agora, indo para a dupla de volantes, surge uma nova dúvida, né, porque eu, e aí sou eu, tá, eu não insistiria em usar os três volantes titulares, né, Aníbal, Zé Rafael e Rios. São ótimos três volantes, eu acho que um pode muito bem ser um ótimo reserva para entrar em segundo tempo, né, para ser uma ótima peça para uma segunda etapa, e também a temporada é longa, vai dar para todo mundo jogar de titular. Então, dito isso, a minha dupla seria Aníbal Moreno e Zé Rafael, tá? Se você discorda, tudo bem, quero saber aqui nos comentários, tá? Se você discordar, manda aí, não tem problema, mas essa seria a minha dupla. O Aníbal, para mim, titular incontestável, porque defensivamente, né, esse volante caçador que faz muita diferença para o Palmeiras defensivamente, e ofensivamente também facilita muito o jogo da dinâmica nos passes, e o Zé Rafael, eu acho que ele merece voltar a ter sequência como oito, porque ele já foi testado em muitas funções, né, e como oito, na minha visão, ele é um dos melhores do país, então, para mim, nesse momento, a vaga é dele, apesar do Richard Rios fazer um bom início de temporada também, certo? E aí, daqui para frente, vamos combinar que fica fácil, né, não tem nem dúvida, Rafael Veiga, Fláculo Lopes e Hendrick, um trio aí que hoje é insubstituível nesse time. Inclusive, eu estou com a impressão de que o Hendrick vem para destruir nessa eliminatória contra a Ponte Preta, porque ele foi poupado na última rodada, né, porque ele estava pendurado, então ele foi poupado para poder jogar as quartas, e porque, numa eventual semifinal, vai ser pós-data FIFA, que o Hendrick vai para a seleção brasileira, e a seleção brasileira vai jogar um dia antes da data da semifinal do Campeonato Paulista. Então, assim, pode ser que o Hendrick não esteja 100% para jogar ali como titular essa semifinal do Paulista, que ele tenha que entrar no segundo tempo, enfim, alguma coisa desse tipo. Então, a chance dele fazer diferença antes da final pode ser essa contra a Ponte Preta já nesse mata-mata. Então, por isso também que eu fiz a minha aposta lá na KTO, fiz uma combinada por lá de Palmeiras vencer, e também de ter mais de um gol no jogo. Ficou com uma odd legalzinha aí, então eu fiz por lá. Se você quiser fazer também, o recado eu já dei no início, o primeiro link da descrição você cria a sua conta por lá. Agora, voltando aqui para o campinho, meus amigos, eu falei lá no início do vídeo que teria uma alternativa também em linha de 4, um 4, 2, 3, 1, sem três zagueiros. E aí, para mim, o time seria este aqui. Então, o Everton no gol, Mike, Luan ou Gomes, quando voltar, Murilo e Piqueires, Aníbal, Rafael e Veiga, Hendrick, Flaco Lopes e Lázaro. O Lázaro seria esse cara que entraria para ser esse ponta. O grande problema do Palmeiras jogar no 4, 2, 3, 1 nessa temporada até aqui foi a ausência de pontas. Dudu machucado, Bruno Rodrigues machucado, o Lázaro chegou e pode suprir essa carência aí. Já demonstrou ter qualidade com bola. Eu acho que sem bola ele ainda tem pontos que ele precisa melhorar. Mas se fosse para jogar no contra, 2, 3, 1, com mais um ponto, eu acho que o Lázaro seria esse jogador. E aí você pode se perguntar, ué, Léo, mas o Hendrick de ponta direita, você não falou em vários vídeos aí que você não gosta do Hendrick de ponta direita, que o Hendrick não é ponta? Já vi que você está esperto, a sua dúvida é muito válida e é por isso que não custa nada eu explicar que nessa formação ele, na verdade, não seria ponta. Porque esses desenhos do campinho, eles são só desenhos parados. No campo, os jogadores se movimentam. Então, defensivamente, até que o Hendrick poderia voltar ali por esse corredor, não teria problema. Só que, ofensivamente, o Hendrick não jogaria aberto pela direita. Ofensivamente, o time do Palmeiras giraria. Então, o Piqueires ficaria mais na saída e aí o Lázaro abriria mais pela esquerda. Pela direita, o Mike subiria pelo corredor, jogando o Hendrick mais para dentro. E aí o time ficaria assim, com a ocupação de espaços que já é padrão desse time do Abel e o Hendrick poderia jogar por dentro. Ou como um meia junto do Veiga, ou subindo mais, se aproximando mais do Flaco, tendo liberdade por ali, enfim, ele conseguiria encaixar ofensivamente na função que ele gosta mais. Mas e você? Qual seria o seu time titular? Manda aqui nos comentários, que eu sempre leio todos. Adoro ver os comentários de vocês. E se você tiver também alguma outra sugestão de vídeo, de análise tática que você queira que eu traga aqui, manda aqui nos comentários também, que eu sempre anoto as sugestões de vocês, certo? Agora, se você vai descer aqui nos comentários para mandar o seu time, já passa ali no botãozinho de like e deixa o like também, né? Já que você viu o vídeo até o final, não custa nada você deixar o likezinho. E claro, aquele recado de sempre, para você não perder mais nenhuma análise tática que sai aqui quase todo dia, já não esqueça de se inscrever aqui no canal também, porque aí você não perde nada, fica por dentro de tudo, tem análise pós-jogo sempre, tem análise tática, muito conteúdo bacana por aqui. Certo, meus amigos? Então, no mais é isso. Muito obrigado pela companhia em mais um vídeo. Vejo todos no próximo. Tchau, tchau!